é muito isso eu fico super emocionada com o relato da Mari falando do José ela falando Lari coloca ali esse mesmo tira o inscreva-se o José diz tudo bem ele não quer ser meu amigo porque a gente acaba sendo assim o mundo deles e era uma das coisas quando eu tive o diagnóstico do Arthur eu fico detesto chorar aqui eu perco a razão mas eu sentia eu nunca tive não tive a negação mas eu tive uma dor profunda de luto mesmo meu Deus como vai ser muito medo do futuro e só pedia pra Deus me capacite me capacite me faça enxergar todas as dificuldades dele sem assim não precisa ser de uma forma gentil eu quero enxergar as necessidades necessidades nuas e cruas pra eu conseguir ajudá-lo porque só assim que eu vou dar o suporte mas apesar de eu não ter tido a negação essa dor esse luto né me sentia oca já falei isso aqui por dentro me senti por muito tempo e presa porque assim eu sou muito prática Maíra tudo que acontece na minha vida não sei eu te ficar lamentando nem nada mesmo assim sei lá eu absorvo o impacto e tal outro dia outro dia e beleza e muito prática então beleza o que eu tenho pra fazer isso, isso, isso então isso, isso, isso e aí eu me deparei eu enquanto mãe mãe de autista não tinha nada que eu fizesse que pudesse mudar né então esse primeiro impacto né foi tipo cara tipo não tem o que eu faça tipo eu tô presa era isso que eu sentia né é presa porque é uma é uma dificuldade né muito a nossa rotina nossa preocupação se eu não fizer não vai desenvolver se eu não estimular não vai desenvolver eu preciso né tipo corrida contra o tempo e tal e eu ficava caramba Deus me dê forças assim tipo e sanidade né sanidade pra sei lá seguir fazendo piadinhas que eu sou super piadista das dificuldades que eu tenho né mas ao mesmo tempo eu pensava eu preciso muito superar isso dentro de mim porque não pode ser essa dor e essa lamúria toda pela autoestima do meu filho né assim é o que é não quero deixar nem mais bonito e nem demonizar também sabe é o que é né é uma coisa nova nunca ouvi falar não conheço vou aprender vou me reinventar né e tantas pessoas fazem isso o tempo inteiro se reinventa assim certezas que você tinha na vida cai tudo por terra e você cria novas e isso é evoluir né isso assim dizendo para as mães que estão nessa fase de ou de negação de dor não quero julgar isso é muito pessoal a forma como você vai né sair disso e na verdade você vai sair disso conforme sua criança for evoluindo e eu não estou falando de graus de evolução e talvez não seja aquela evolução que você esperava do desenvolvimento típico mas vai ser dentro do quadro dele né e você vai ter que se reposicionar redefinir né seus sonhos e tal mas é importante que a gente enquanto mãe pai né a gente busque alguma ajuda se for o caso profissional de amigo de rede de apoio uma válvula de escape para organizar isso dentro da gente porque isso aí é uma coisa nossa de adultos eu enquanto mãe a mãe que eu vou ser a maternidade que veio para mim é uma coisa minha e eu precisava me recompor pelo meu filho pela autoestima dele porque eu não queria nunca que o Arthur achasse que ele tipo é um peso né ou assim então eu queria que ele sentisse todo o orgulho que eu sinto dele que tipo filho você pode você consegue então a minha motivação vinha muito disso tipo se eu não acreditar quem vai se eu por algum momento cair nessa de ai que buraco sem saída não quem vai eu não posso e aí isso foi dolorido mas o que me tirou desse processo foi essa necessidade de me reposicionar por ele de dizer tudo bem é diferente não conhecia né prazer esta nova mãe prazer filho vamos nos conhecer nesse caminho né e e começar a enxergar as potencialidades porque as dificuldades elas existem para todos mas todos tem um potencial todos e ai gente a gente enquanto mãe a gente tem que levar isso lá em cima e de repente foi aquele dia que você conseguiu um contato visual mais sustentado foi um dia que a crise foi menor né foi um dia que você conseguiu dar uma volta no quarteirão e é isso é isso isso são ganhos pode ser pequeno mas é que a gente tem que ver o todo né a gente vai somando somando então eu tive uma urgência de me reestruturar por ele pela autoestima dele que eu ficava assim não pode ter essa mãe lamoriosa desse jeito tipo não que eu seja nossa uhul que tranquilo que spa que vida de spa né não é isso mas é por ele né pra ele sentir e eu falo isso todo santo dia pro Arthur do tanto que eu admiro do tanto que eu orgulho todos os dias eu elogio ele por alguma coisa porque a gente são crianças que ouvem muitos não também né Maíra não faz isso não aquilo não sei quantos não a mais as crianças autistas escutam por conta dos comportamentos inadequados por essa falta de repertório e são crianças que acabam colecionando dificuldades então a gente precisa mais do que nunca ressaltar as potencialidades né e isso tem que em casa tem que começar em casa não vai ser na rua essas crianças tem a gente né ali aceitando e abraçando e motivando né é isso aí isso é muito importante que você tá falando porque a gente vê assim que você teve uma força que você teve você se apegou a algo e a gente sempre precisa se apegar a algo isso pra conseguir sair né mas você também teve outros que são importantes pra pra sair disso isso que é família rede de apoio pai da criança por isso que por isso que a gente precisa ressaltar a importância porque se falta se a gente não consegue são várias mãos que a gente precisa que nos ajudem pra ajudar a levantar assim se uma dessas mãos tá frouxa sabe se uma dessas partes falta por isso que é tão importante o pai da criança por isso que é tão importante a nossa família e as possibilidades de tratamento porque isso tudo vai dando forças pra gente se agarrar e a gente seguir por mais um dia por mais um dia por mais um dia até que a gente consegue se reorganizar e se estruturar melhor pra dar mais condições pros nossos filhos assim e de fato o bem estar da mãe por todos esses motivos que a gente falou hoje porque é o olhar dela e do pai que construiu a autoestima é a força delas que vai conseguir tratamento é tudo isso que vai depender o futuro dessa criança o quanto ela vai evoluir vai depender do como essa mãe tá hoje de como esse pai tá hoje então por isso que é tão importante que a gente se cuide e o Rodrigo fala muito sobre isso né meu marido que é o cuidado com os cuidadores e a gente tem um curso na plataforma que ele é totalmente gratuito porque a gente quer que as pessoas façam e façam que chama cultivo do equilíbrio emocional tá lá no meu site que é feito para cuidadores você não fez ainda faça o Rodrigo é psiquiatra né ele é fantástico vocês dois meu Deus casal de milhões e ele foi cuidado com os cuidadores e depois ele fez também uma outra pós no Einstein sobre cultivo do equilíbrio emocional e ele passa uma série de passos ali nesse tá lá no meu site chama cultivo do equilíbrio emocional e a gente vai dispor eternamente esse esse curso esse conteúdo gratuitamente a gente vai até regravar para ele ficar melhor do que ele tá porque tá gravado assim foi meio informal que a gente gravou para que os pais para que essas mães para que ajudem ah você fez Maria que bom te ajudou ah que legal que bom mesmo a gente recebe muito feedback bom desse desse curso eu não não tinha visto Maíra esse aí eu não tinha visto é muito importante isso precisa fazer precisa fazer tá lá com certeza e porque se essa mãe não estiver bem é um grãozinho a menos que essa criança tem no dia de de força de olhar de cuidar dessa admiração porque a mãe não tá com condições cara ela só tá tentando sobreviver ela só tá assim ó mais um dia mais um dia né chegando ao final do dia são grãozinhos que essa criança perde de oportunidade de brincar de oportunidade de de né de receber estímulos dessa mãe desse pai e isso a médio e longo prazo fazem muita diferença a história do grãozinho né da gotinha ela enche balde então é muito sério o cuidado com os cuidadores é muito sério os pais de autistas tem mais depressão e ansiedade do que pais de outras crianças com até com síndromes mais do que síndromes até os pais de autismo tem muito mais problemas emocionais mais psiquiátricos mais divórcio é muito séria a situação de pais de autistas então a gente precisa que eles parem tudo que façam um balanço geral pra cuidar deles próprios porque o prognóstico da criança o desenvolvimento dessa criança depende completamente de um grãozinho a mais que eles possam dar todos os dias e pra isso eles têm que estar bem emocionalmente pra isso eles precisam então tem uma série de coisinhas ali que o Rodrigo fala um passo a passo assim poxa que legal porque a gente não enxerga no começo a gente não enxerga você tá só tentando só respirar com aquela dor dormir com aquela cabeça fritando e fazer o básico do que você precisa fazer pra essa criança viver e sobreviver no dia a dia assim e é muito pesado é muito puxado é muito puxado mesmo então falei isso algumas vezes aqui hoje e volto a afirmar assim o cuidado e pedir ajuda pedir ajuda pra rede de apoio pedir ajuda pras pessoas conversar com pessoas isso é muito importante porque os pais precisam estar bem a saúde emocional diretamente na evolução ou não dessa criança e eles precisam estar bem agora é não é depois é agora amanhã essa criança não tem mais a mesma neuroplasticidade do que tem hoje né então a gente precisa muito do apoio aí dos pais pra essas mães muito do apoio da família a sobrecarga é surreal é surreal é surreal tô vendo aqui a Rani falando que tava passando por um divórcio quando recebia o diagnóstico do filho que foi punk nem imagino meu Deus também dizendo que tá sobrevivendo é é muito puxado né gente tchau